Seja bem-vindos ao canal de notícias do Bahia, vamos de notícia. O Bahia terá Everaldo e Chaves na partida desta quarta-feira, contra o Santos pela ida das oitavas de final de Copa do Brasil. Nas vésperas do confronto diante do Peixe, fora de casa, o centroavante e o ala esquerdo participaram normalmente de todas as atividades comandadas pelo técnico Renato Paiva, inclusive os trabalhos táticos. Everaldo está recuperado de uma pubalgia que o deixou de fora dos últimos dois jogos. Já Chaves havia sido desfalque no fim de semana devido a dores no tornozelo direito, mas também está curado e é opção. Ainda sobre o departamento médico, Vinícius Ninguotti, mais um que estava com pubalgia, também está recuperado, mas não pode atuar pelo Bahia na Copa do Brasil. Em contrapartida, o ala esquerdo Matheus Bahia saiu de campo com dores musculares no último sábado e está confirmado como desfalque. Nesta terça, ele ficou em tratamento no CT Varisto de Macedo, junto com Raul Gustavo e Marcos Vitor, enquanto os demais atletas treinaram com bola no estádio de Pituassu. Muito obrigado por ficarem até o final, deixem o like e se inscreva no canal.